Música Tataigacha Acho que vão ver as juntas lá Que vai ta aqui na descrição Na descrição Música E gente E gente Gente saíram aqui do César A Besta Música Aaaaaaaaaa Calma deixa que eu faço esse negócio aqui Oi gente eu era besta de novo não eu não Oi essa daqui é a cara né gente aí gente e aqui eu acho que eu vou ser fera desse bem o flúter facility tá de Natal tá muito atrasado tá muito atrasado esse negócio que já passou o Natal o negócio de Natal só que ainda tá nevão eu não comecei a gente começa aqui a partida depois eu vou sair vai de novo a gente tá aqui no quintal tá aqui da minha casa aí meu Deus ela me pegou droga eu ainda não tô chegando nada a gente eu pensei que era o que tá gravando e apareceu uma mensagem ai sabe eu não tô chegando nada aqui eu coloquei escopei 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 ai 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 eu não tô chegando nada nem eu 瞪as na frente vão realmente negócio normalmente já tá gravando ai gente não aqui aqui o lugar que eu tava ta escuro qu Karen que susto qu olde qu olde onde Ai ai Não, ele me marretou Eu tô, eu tô, eu tô... Ele me marretou Não, tadinha, pra isso Quando ela te pegar, eu vou te salvar Marretou Ah! W, W, W A gente é jogo de celular É né, porque... É a vida É a vida E gente, ela usa o Mobzen pra gravar, eu uso o do record É gente E Nicole? Oi Por que tu não colocou a foto de trás? Onde é que tu tá? Ai Tu tá naquele, naquele casarão grande? Ai, eu tô Perto de um computador, porque eu já perdi o computador Tu tá num lugar grande? Ah, tu não tá aí não Eu tava, eu achei que eu tava perto de novo Só que ela me pegou de novo, não, ela me pega Só que ela não consegue me colocar na cápsula Sério, ela tá perto de uma parte Tá, ela tá, ela tá Ela tá guardando um caixão, ela tá me marretando Oxi, assim eu não morro porque ela fica perto Ah, não, ela tá saindo, tá saindo Ela subiu Não erra Só que ela tá de... De camper, ela tá de camper Tua vida tá descendo, então ela não tá tão perto assim É Eu vi, ela tá de camper, mas ela não tá muito pra chuva Eu tô falando que você colocou aqui Vai lá minha filha Ela tá subindo uma porta Eu tô toda bugada, gente Faz um tempo que eu não jogo do Roblox com o celular Eu vou escrever aqui no chat Eu vou, eu vou, eu vou escrever aqui no chat Deixa o seu chat aberto pra vocês verem o que eu escrevi Deixa o chat aberto Deixa o chat aberto Eu tô doido Gente, a internet é muito doido Não, não, não É quando vocês estão aqui Saíram de 27 Não, não, não Não, não Eu tava pensando em fazer um negócio aqui Mas não deu certo Só que eu queria não, gente Se Nicole mudou de lugar Tu faz o chat aberto? Não Não Eu tô, na verdade tô Então quando eu começar a próxima partida, eu volto com vocês Voltamos aqui com vocês, não é? Ai, eu sou a fera de novo Eu não acredito a Nicole De novo, gente Então eu vou pegar aqui a minha cara pra Nicole Antes da gente começar a gravar, eu era fera, né? Porque... Eu Sempre fomos E sempre seremos Nossa, que luz forte Saquei onde eu tava, saquei Vamos Ah, fica luz forte, misericórdia Tô parecendo que eu tô indo pro seu Não, ô Nicole Tu promete que não vai me marretar? É só pra não fazer uma coisa? Não Ou só te promete nada Eu queria tirar o print Ah tá Será que tu é? É a fera Eu queria tirar o print Tudo do meu lado Sabe? Tá bom Eu prometo pra tu que eu não vou te marretar Ok Agora eu só preciso te achar, né? Ai, mas eu vou tomar comigo aqui Oxe, minha irmã Acho que é uma barata Alguém Gente, eu viro um formigueiro aqui Ah Eu não tô te... Eu não tô sabendo onde é que tu tá, cara Vai lá pro meio Ah, tá Gente... É porque eu acho que eu quero tirar um print Me errou Achei Tem uma pessoa que errou aqui fora Pode ir Ela tá aqui do meu lado Eu vou tampar pra cá Cadê eu ver? Essa luz é muito forte, Tyler Eu tô... Na passagem Aqui, ó Aqui, ó Eu tô de ver, tia Aqui, ó 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 Tá no meu marreta Do meu lado que eu vou tirar o print Não, dois lá Tipo, virar de cima Pra frente Igual do meu Isso Agora vou tirar o print Oxe Tirei o print Faz o marreta Eu deixo Você é boazinha Eu não tô conseguindo Oxe É, é, gente Agora eu virei, tipo, uma prova Cadê, velho, menino? Que entrou aí O menino tinha entrado aí O menino Oxe, o menino tava Ele tava na minha frente Não, o menino tava aqui Tava aqui, só que ele fugiu Não sei pra onde Cadê tu? Tu passou do meu lado, meu beijinha Tu passou do meu lado, né? Porque eu tava a parar Não, você... Não, quando tu tava andando mesmo Só tô com o meu lado Não vai tentar voltar Que eu já saí Tô voltando Eu tô saindo Ah, essa luz amarela muito forte Oxe E aí Ah Aaaaaaaaaaauu Já tô porra dentro da sua cara Tchau savez Tu tá mais ainda e desafio, viu? Poxa, que somada é essa? Agora eu tenho que vir aqui Deixa eu baixar aqui Ai, tô andando sozinha Eu acho que mais o... Mais reta não tem essa voz, não Eu tô radiando Erra aí, erra aí, erra aí Pra mim te achar Só não grita que nem tu grita, viu? Senão tu vai me deixar surda, viu? Eu tava raqueando naquela sala que tu entrou Que tu ia entrar, que tu passou, tinha um buraquinho Eu tava raqueando naquele lugar Eu tava raqueando na outra Ah, tem uma sala, tem um computador aqui Sacou qual é a sala do labirinto? Só que eu já saí de lá Eu tô aqui na sala do labirinto Mas eu saí de lá Ah, não sei Ah, não sei Alguém errou Eu ouviu Ai, mas eu já tava perto de uma máquina Vamos achar essa pessoa Calma, eu já tô longe Eu tô lá no cinema Eu tô lá no cinema Não tô no cinema não Imagina Imagina, Nicole Não tô no cinema não Eu não sei o caminho de ir pro cinema Mas eu sei onde é Ah, menino, menino Cadê o menino? Vem aqui, menino Vem aqui, menino Vem aqui, menino Vem aqui, agora Agora Eu ouviu Eu tenho uma casca pra não errar o computador Cadê o qual? Quando chegar na barrinha branca Naquele lugar branco Aí você aperta E Não, não sei É assim que é pra fazer, tá vendo? Eu errei Calma, eu ainda tô ratinho Ela te acha Vixe, mãe Eu tô perto demais Ela até vai ficar comigo A mãe Sai de lá Ahem Não, não Não, não Não, não Gente Não, não A tela tá roxa Tu tá vindo comigo? Não Ei, menino Não fica aqui não Vai te marretar Corre isso Corre Ai, não Eu nem tô perto de escapar Sei Ai, velho Isso Eu fiquei bugada Isso, velho Fica bugada mesmo Cadê tu, Tayla? Eu entrei numa sala Você já gosta? Nem sei se eu tô na sala do labirinto Contou ou não Imagina eu tô lá Acho que eu não tô sabendo que eu tô aqui Ah, tu tá por aqui, né? Que eu sei Imagina, amiga Eu nunca saía Aqui é mais um computador Só falta esse e aquele do labirinto E também tem mais outro Que tem mais a quantidade que precisa Tayla, cadê? Tayla, cadê? Eu vou te... Eu quero... Eu vou te... Eu vou te... Tempa... 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 Deixa eu ver... Deixa eu ver... Me dá pra cá Vem cá, Taylinha Que eu vou te pegar... Pegar-pega agora, né? É cadê tu cadê tu cadê tu cadê tu cadê tu sei lá a velha isso mesmo cadê tu tchau tchau mas o pior que eu não tô achando ninguém não sei eu tomara a guerra ai échis menino eu tomei um susto com o grito dela falando que ela errou né eu não quero eu sei que voce não está aqui mas também Eu vou ficar guardando o caixão Ah, sério? Tu tá guardando o computador? Eu não acredito nisso Ah, né? Você vai pro outro que eu sei Eu sei onde tem dois computadores Agora só falta um E tu tá guardando aquele? Tô Tá voando pra outro Ah, o menininho aqui, rapaz Isso, pega o menino Vem aqui Pegou ele? Não, ele sumiu Tá, eu já tô longe, beleza Ele sumiu mesmo Ai, minha dor Onde é que eu tô, gente? Eu tô numa sala, tá tudo escuro A minha Maria tá tudo escuro aqui, Nicole Quando tu vem? Eu sei onde você tá, meu bem Como assim? Eu sei Eu sei que você tá com aquele menininho naquela sala Tá sim Ah, as portas abriram Vem aqui na saída Eu já estou em uma É uma que tá perto da tua sala Na sala que eu tava O que é que tem aqui com a Raquel, hein? Ah, eu não te vi até agora Eu não vou ser saída Já tô abrindo a porta Sei Você não veio, não? Tá aqui que eu tô aqui Oxi Cadê a Lara? Cadê a Lara? Cadê a Lara? Cadê a Lara de uma porta? Ô, gente, tá de Lara Tá chorando Não Vou pra outra Vou pra outra Vem Cadê tu, hein? Eu tô Eu tô Eu tô A menina escapou Tá aqui Tu não tá aqui Tu tá na outra porta Que eu sei Oxi, menina Vem aqui Não Mereceu Mereci nada Não peguei ninguém ainda Nem tua Ah, peguei Só que eu não peguei E não coloquei no congelador Ah, não, Taylan Deixa eu só te dar uma marretadinha Talvez Ai, não Eu tô abrindo uma porta Ah, eu tô mesmo Ah, eu sei qual é Rapaz, eu tava lá Qual? Só que eu não vou chegar a tempo Que eu sei Fim pra falar Nem Eu tô chegando perto Mas você já deve tá Já com a porta aberta aí, né Que eu sei Oxi, minha luz sumiu Só tem eu Vixe Ah, eu esqueci Ganhava Gente, minha irmã tá chorando E eu sempre perco, né E a gente já acha que agora é outra feira Porque, sério Eu não Eu sou sempre noob Então, as pontinhas foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem seu Like pra gente Se inscrever aqui no meu canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Tchau, tchau Tchau, gente Se inscrever lá no canal dela Tchau Beijos Tchau, tchau Tchau